E sim, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o que é que eu uso aqui para tentar trazer uma qualidade melhor para os vídeos, principalmente lá no Instagram, porque de vez em quando eu faço algumas lives, faço alguns stories e sim, estou utilizando. Chegou agora, chegou recentemente, nem usei muito ainda, mas já usei algumas coisas e a galera curtiu demais e algumas pessoas me pediram para fazer um vídeo mostrando o que é que eu estou utilizando. E nesse vídeo é claro que eu vou mostrar para vocês que modelos são esses aqui e onde eu consegui. Olha só pessoal, aqui eu tenho dois modelos de Ring Light. Para quem não sabe, o nome disso aqui, dessa bola de luz, digamos assim, esse círculo de luz, é Ring Light. Tem vários e vários modelos, você encontra aqui no Brasil, o mercado livre está cheio. Quanto maior, quanto maior e mais potente, mais caro é. Eu já vi um Ring Light desse chegando a custar R$ 800, R$ 1.000 aqui no Brasil. Esses aqui, eles não são tão fortes, tá? É da Blitzwolf, é uma marca que eu gosto muito, é uma marca chinesa. Eu importo da Banggood, que é uma loja confiável. Se vocês quiserem importar, não tem problema nenhum. Não fui taxado em nenhum desses aqui. Vou deixar link na descrição para todos, inclusive com cupom de desconto se eu conseguir, tá? Vou deixar um cupomzinho de desconto para vocês aí, dar aquela economizada. Mas vamos lá, começando por esse Ring Light aqui, que é o mais simples. Olha só, por que, Giseu? Por que ele é mais simples? Não é a mesma coisa do outro? Não. Ele não é a mesma coisa desse aqui, eu vou mostrar para vocês por que. Esse aqui, ele não é RGB, ele não é colorido, tá? Ele só consegue ficar nessa cor aqui, ou não. Você pode mudar só a tonalidade. Vocês não vão conseguir entender? Eu vou baixar, ó. Ele vem com o próprio fio dele, é muito simples, tá gente? O cabo sai dele e vem aqui, olha só, uma entrada USB, onde você pode conectar no seu computador. Então, por exemplo, aqui mesmo estava conectado no meu notebook, mas você pode conectar numa fonte, no que você quiser que passe energia, tá? E olha só, esse controlezinho aqui é legal porque ele tem a possibilidade de ligar e desligar, óbvio, né? Tem que ter mesmo. Mas ele tem a possibilidade de aumentar ou diminuir a intensidade da luz, ó, ó. Tá vendo que tá diminuindo? A câmera não consegue pegar tanto assim essa diferença, mas olha só, você vê que diminuiu e muito a intensidade da luz. E aí eu posso mudar a tonalidade. Esse modelo aqui, que é o SL3, BWSL3, vou deixar na descrição também, ele só suporta três temperaturas de cor, tá? Que é essa, ó, ele aqui eu acho que ele não tá no mais branco, tá? Ó, deixa eu ver. Você não consegue, eu vou tentar mostrar pra vocês, ó. Baixei o máximo possível aqui a luz, mas não dá pra pegar. Vê se pega a minha mão aí, ó. Ó, branco, um pouco amarelado e bem mais amarelado, né? A olho nu você enxerga muito bem essas diferenças de temperatura de cor. E principalmente quando você tá, você coloca o celular aqui, que ele vem com esse apoio, tá? Igual o outro, ó, olha só. Ele vem na caixa, já vem com esse apoio aqui, que é o que você rosqueia aqui, ó. Faz o movimento, ajusta aqui atrás, vem aqui com o seu celular, olha só, e coloca. Pronto, simples assim. Já vem com esse tripézinho também, tá? Ele já vem com esse aqui, ó, já vem dentro da caixa. Cada, eu tenho dois, mas eles vêm com os mesmos acessórios. Esse tripézinho aqui, essa paradinha aqui, que é que você posiciona o celular, e ainda vem com outra peça, que é essa daqui, ó. Isso aqui que dá um ajuste, cara. Eu acho, eu gosto disso aqui, ó. Essa peça aqui, porque eu vou mostrar pra vocês o porquê que eu gosto tanto dessa peça, tá? Tá vendo aqui? Você desrosqueia essa parte, e aí você tem todo esse movimento, tá vendo, ó? Toda essa liberdade aqui de movimento. Você pode posicionar do modo que você queira. E vem nos dois modelos. Esse aqui é o SL5, que é o RGB. Eu mostro já já a questão das cores. Eu usei essa pecinha aqui do outro, tá? Essa pecinha aqui, essa articulada aqui, veio do outro. Eu usei aqui pra poder dar uma distância maior no celular. O celular ficar um pouquinho mais pra trás, porque você tem que tomar cuidado, olha só, pra o celular não tapar a luz. Olha só, o celular não pode ficar assim, tapando a luz. Senão, não fica aquele efeito legalzinho no olho, tá ligado? Aquele, como é que diz? O pessoal fica zoando, dizendo, ah, como é que faz pra deixar aquela bolinha no olho, aquela bolinha de luz? Então, é justamente você deixar a luz toda livre. Se você deixar a luz toda livre, e fica numa distância ideal, que não é tão grande. Tem uns que são gigantes assim, gente, ó. Ó, gigantão, que a bola fica desse tamanho no olho da pessoa. Mas como esses aqui são pequenininhos, você vai ter que ficar um pouco perto, um pouco próximo, o óculos dá muito reflexo também. Mas você vai ter que ficar um pouco perto pra poder fazer o circulozinho no olho. Olha só, gente. Esse aqui, ele é bem mais completo, o controle dele. Por quê? Justamente por aquilo que eu falei pra vocês. Ele é RGB. Ele realmente muda de cor, e não só a temperatura da cor. Esse é o modelo SL5. Aí tem aqui esse botão de cima, que é pra mudar a tonalidade do branco, né? Ó, branco, 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 amarelado e bem amarelado, alaranjado. Olha só, gente. Não sei se vocês vão perceber aí, mas ele vai mudar a tonalidade de cor. Pera aí. Alexa, desligar o estúdio. Quanto mais escuro, mais fácil fica de ver, tá? E olha só, gente. Tomara que agora vocês consigam enxergar aí pela câmera. Aqui tá bem branco, tá? Uma luz bem branca. Aí eu mudo aqui, fica um pouco mais alaranjado. E aqui, mais alaranjado ainda. Uma cor mais quente, na verdade. O celular, ele tende a sempre corrigir. Se fica muito amarelo, ele vai tentar tirar um pouquinho dessa temperatura. Então você tem que tomar cuidado com isso. Porque o próprio celular, ele tira um pouco dessa intensidade do laranja. Tem as cores também, ó. O vermelho, por exemplo. Bem fechado, né? Tem o verde. Tem o azul. Tem esse aqui, tipo um lilás. Tem um esverdeado, mais alaranjado. Rosa. É rosa ou pink? Sei lá, não sei que cor é aquela. E aí já volta aqui pro vermelho. Então essas são as cores. E claro que a intensidade da cor, ó. A da cor não, da luz, eu posso aumentar muito, ó. E olha como eu vou ficar aqui. Fica parecendo aqueles filtros do Instagram, né, ó. Meu Deus. Vocês não conseguem ver que a luz, ó. A câmera não pega. Pra câmera aqui, tá tudo branco, né? A luz tá branca. Mas não tá. Pela aqui, pelo meu rosto, você vê, ó. Ó. Olha as cores. Muda muito, cara, ó. Mano do céu. Que isso, velho. Aí, essa cor ficou legal. Acho que essa cor aqui, minha pele, fica, ó. Legal. Fica uma cor bonita. E essa daqui fica mais legal ainda. Acho que fica uma cor mais quente, mais corada. Alexa. Acendeu o estúdio. E, gente, é o seguinte. Você pode, não precisa só usar smartphone, tá? É tanto que eu gravei um vídeo usando essa câmera. Essa câmera aí que tá me filmando. Esse vídeo que vocês estão vendo aí, que foi falando sobre o Motorola, eu gravei utilizando só o Ring Light e os LEDs aqui de trás. Olha só que tá até mudando de cor aqui. Esses LEDs de trás aqui, né, ficou a parede azulada. Deixei tudo azul aqui atrás. Desliguei o softbox, lâmpada do teto, desliguei tudo e fiquei com a câmera aqui, ó. A câmera nesse tripé e usando esse outro tripé pra segurar o Ring Light. Que vocês devem estar dizendo, o que é isso aí, José? Esse negócio é parecendo um ET. Então, isso aqui é o seguinte. Deixa eu desligar aqui. Isso aqui, gente, é um baita de um tripé. Da Blitzwolf também. Vou deixar o link aí na descrição. Isso fica muito alto, gente. Muito, mas muito alto. Olha esse take aí, olha essa partezinha aí. Mano, fica mais alto do que eu. Isso é impressionante. E aí, com isso aqui, ó. Você vê que tem um parafuso aqui, ó. Aí aqui você vem e rosquea, ó. Você pode rosquear aqui em cima. O ideal é que você rosqueie com aquele adaptador que vem nele, porque aí você tem um controle geral da posição onde a rosca vai acabar. E aqui você pode botar, ó, um celular, dois celulares, três, até três celulares aqui. Tem todo um controle aqui de posição, ó. Você pode girar para um lado, girar para o outro, baixar, subir, fazer o que quiser, cara. E esse tripé aqui eu estou usando muito para fazer comparativo de câmeras de celulares. Eu boto os três aqui, ou os dois. E, cara, serve demais, demais. É um tripé, ele é caro, eu achei ele bem caro. Mas é porque ele é muito versátil, ele dá muitas e muitas possibilidades. Então, infelizmente, não tem como ser muito barato. Lembrando que eu não fui taxado em nada, mas pode ser que você seja. Importação sempre, né, existe a possibilidade. Dificilmente acessórios assim são taxados, tá? Então, se você quiser importar, vou deixar, sim, links confiáveis na descrição para a Banggood. Não tem problema nenhum. Verifica o preço, verifica o cupom também que está aí na descrição, que sempre pode ficar um pouquinho mais barato para vocês economizarem, tá bom? Bom, então eu acho que é isso, né? Deixa eu ligar aqui. Meu ring light, quanto mais luz, melhor. Ah, outra coisa interessante que eu tenho que falar para você, que não entende muito dessa questão, é que usar o ring light, às vezes, com muitas luzes acesas, não vai fazer muita diferença, tá? Não vai dar aquele efeito legal no seu olho ali, por exemplo. Então, eu recomendo, para ficar parecido com aquele estilo que eu gravei aquele vídeo, né, eu, claro, e aqui atrás mais escuro, com outras cores, coloca uma fita de LED, coloca uma luz de uma cor diferenciada lá atrás, desliga, apaga todas as lâmpadas, e aí faz esse esquema aqui, ó, deixa pertinho de você, que com certeza vai dar um charme, né, vai fazer você ficar com o vídeo diferenciado, né, interessante, beleza? Então é isso, gente, valeu, muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui, um forte abraço e tchau! Tchau!